Oi gente, tudo bem com vocês? O passo a passo de hoje vai ser mais um enfeite de Natal, tá? Um enfeite para você estar decorando sua árvore. E para fazer esse enfeite eu vou estar usando três corações. Gente, é super facinho. Vou passar a medida para vocês. Fiz um com quatro e meio, um com cinco e meio e um com seis e meio. Mas aí a medida, se você quiser fazer maior ou menor, tá? Você que vai decidir. Gente, é super fácil, tá? Aí eu risquei, né, com o palito, passei para o EVA com glitter, escolhi o verde mesmo. E super facinho. Nós vamos estar colando desse jeito aqui, ó. Assim, virado, tá? Vou colar essa peça aqui, ó. É muito fácil, muito fácil mesmo de fazer. Vou passar a cola aqui, ó. Mais ou menos aqui, assim, ó. Minha cola acho que nem esquentou direito ainda. Ó. E venho aqui e colo aqui. Vai ficar assim. É o enfeite mais fácil que tem, gente. Muito fácil. E você pode fazer outras cores, tá? Gente, não precisa ser só com o EVA verde, não. Pode fazer vermelho, prata, dourado. Vai ficar uma graça, ó. Gente, fica uma arvorezinha, ó. Que fofinho. Aí eu cortei essas bolinhas aqui, ó. Eu usei esse cortador aqui meu, que é uma tampinha de shampoo, tá? É muito prático. E eu vou estar decorando aqui, para vocês verem como é que vai ficar fofinha essa árvore. Ó. Tá fazendo isso. Tá? Vou decorar ela aqui todinha. Olha, gente, que gracinha. Agora, aqui, ó. Eu cortei essa tirinha, né, com 10,5, tá? Uma tirinha fininha com 10,5. E eu vou estar colocando aqui, ó. Só cola aqui. Aí sempre colo do lado errado, desse ladinho aqui, ó. Fica o bebezinho para fora. Cola aqui. Cortei um pedacinho aqui pequenininho, ó. Tem um centímetro por um e meio, mais ou menos, por um mesmo. Um por um. Para você estar colocando aqui. Vou colocar assim, para não ficar as pontinhas aparecendo. Aqui só para fazer um acabamentozinho aqui, tá, gente? Deixa eu... Cortar aqui. Deixa eu ver se eu pego cola aqui. Tirar um pedacinho. Ficou muito grande. Tá? Só um pedacinho assim mesmo. Aí tira essa cebabinha. E aqui eu cortei um pedacinho com um centímetro por dois. E eu vou estar colocando aqui só para fazer como se fosse aquela partezinha debaixo da árvore, tá? Gente, de novo coloquei do lado errado a cola. Tem que ser aqui, Arlete. Olha, gente, que gracinha que fica. É tão fácil esse enfeite. Achei que ficou tão bonitinha essa ideia. Olha que ideia legal. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, tá bom? Essa é a mini arvorezinha de Natal para enfeitar a sua árvore. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!